Oi! Estamos aqui, eu e Bia, pra falar de First World Problems. Sim. Toda torta. Tá bom. Sério, tem um aviso. Eu e a Bia, quando a gente faz vídeo juntas, eu fico zoando a Bia. Mas porque a nossa amizade é assim, o nosso relacionamento é assim. Desde sempre, ela me zoa, gente. Sim! É a manifestação de carinho. É, e eu fico, entendeu? Toda hora que ela fala, eu tipo, ai Bia, tá bom. Comentaram no último vídeo que a gente fez juntas, tipo, Olha essa Jéssica, que ridícula. A menina fala, ela faz careta. Gente, é a nossa relação, superem. É, mas é tipo, só ela me zoa, mas eu gostei porque podia zoar um pouquinho, entendeu? Mas... Você tá com bapho. É zoeira. Eu e a Bia estamos se unidas porque nós duas somos de classe média. E a gente repara que a classe média tem vários preconceitos. Preconceitos nossos de cada dia. Preconceito com cultura de massa, sabe? Essa galera erudita, essa galera que curte ir num Belas Arts, sabe? Esse povo. É, gente, vamos aproveitar. Big Brother acabou de começar. Tenho certeza que na timeline da galera tá rolando já, tipo, Ah, esse povo que viveu Big Brother. Esse povo que viveu Big Brother. E aí parece que a pessoa não é uma pessoa inteligente, Não pode ser uma pessoa inteligente, não pode ser uma pessoa interessante, Não pode ser uma pessoa culta. Se gostar de Big Brother ou se gostar de cultura de massa, tipo sertanejo. Gostou de um forrózinho ali é significado de ignorância. E isso é elitismo. Porque a gente associa a cultura de massa à cultura de pessoas que estão numa situação socioeconômica menor. E são pessoas sem cultura. Isso é ridículo. Isso é horroroso, né, gente? Por favor. Uma das coisas que eu já fiz na minha vida é Eu tava solteira, tava conversando com a menina, a menina escreve português super errado. Aí eu, ai, não vou pegar porque ela escreve português errado. Gente... Até porque, como que a gente vai medir a sabedoria das pessoas? É só assim? É só se ela escreve na norma culta da língua portuguesa? Eu acho que as pessoas mais incríveis e mais sábias que eu conheci na minha vida Não sabiam escrever muito bem. Exatamente. E não significa que a pessoa não seja inteligente, não seja interessante Porque ela erra no português, sabe? Por exemplo, em grupo de Facebook não é legal você tá lá e a pessoa escreve uma coisa errada Pega só o que a pessoa escreveu errado e, tipo, acaba o argumento. Não! Informação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, se você entendeu o que a pessoa falou e tá só criticando um errinho ali de português, o cuzão é você. Exatamente. E é interessante, né, Bia? Esse tipo de elitismo também tem uma carga muito grande de xenofobia Porque a gente que mora aqui no Sudeste tem muito... Sudeste? Não, sudestiano. Sulista. Não, sulista é do sul. Sudeste. Enfim. Essas pessoas que são aqui do Sudeste no caso, né? Muita gente que é daqui do Sudeste tem muito preconceito com coisas que vem do Norte e do Nordeste. Que nem Débora. Débora tá viciada no Calypso. Gente, a menina escuta Calypso 24 horas por dia. E tem muita gente que acha o zoado. Tem. Não nós. Eu tô viciada em Wesley Safadão. Safadão, time Safadão. Vai Safadão! 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 Não vai ter nada pra ser tu anjo. Perfeito, mas eu quero que você tá vagabula. Vocês tem que se aprender a se jogar. Tem que ver o Ipia dançando forró. Eles dão mal bem. Alguém já se jogou na rocha sem preconceito? Se joga, escuta, ó. Maravilhoso, sério. É muito bom. Também, por exemplo, se você curte uns livros mainstream, assim, sei lá, por exemplo, Bia. Eu levei pra minha viagem dois livros. O da André Surak e o da Clarice Lispector. Não li Clarice, li André Surak. Sidney Sheldon. Eu amo Sidney Sheldon. E eu nunca falo, porque eu sei que as pessoas vão ter preconceito. Amo Luan Santana com orgulho, tá bom? E um bom exemplo de estudo é a sua namorada, né? Sim. Porque a namorada da Bia é uma super publicitária de sucesso. Trabalha numa agência foda. E ela escuta, e tem muito orgulho de escutar, Band FM. Ela é muito boa. Juro. Ela escuta Band FM todos os dias. E ela sofre um preconceito absurdo na agência. Quer ficar todo mundo mesmo? Você sofre sertanejo, uma Santana, Band FM. Ela fala, eu sou mesmo. Band FM, adoro. Eu sou mesmo. E eu vi também Band FM no meu carro. Agora tá lá no... Como chama? No número. No número 4. O ponto desse vídeo é... Seus gostos e o que você consome de entretenimento. Porque isso é entretenimento, gente. Não significa que a pessoa não saiba que uma música do Cartola é boa. Ou que tipo Beethoven é foda, tá ligado? Só porque ela curte sertanejo. Não significa que ela não possa dividir coisas incríveis com você. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sou mil vezes mais feliz num churrasco na laje, no meio da periferia, do que num coquetel foda no jardim. Sério. Eu me sinto muito mais confortável. E isso não me faz menos ou mais do que ninguém. Então, o gosto, onde você vai, o que você veste, o que você fala, o jeito que você fala, o seu sotaque, de onde você vem, whatever, não significa nada na vida. Exatamente. E outra coisa, acho que tem que experimentar, né, gente? Eles parecem crianças, assim, que não querem experimentar brócolis. Porque... Não. Vai lá, experimenta, ouve um pouquinho, dança um pouquinho, tenta... Não, não. A gente vai colar aqui escrito assim, ó. Regras da vida. Não pode puxar cabelo, não pode xingar amiguinha, tem que respeitar amiguinha. Não pode... Não pode fazer bullying. Não pode fazer bullying. Gente, agora a gente tem um recado muito, muito, muito importante pra vocês. O Canal das Bi fechou uma parceria com a Dia Estúdio. É, bate palma aí! E a gente tá muito feliz porque, assim, é uma puta de uma network foda, super sensacional. Quem conhece o Rafa lá do Depois das Onze e do programa de Um Cara Só Sabe, que é um cara maravilhoso, ele que cuida. E é uma equipe sensacional e eles querem trabalhar com a gente pra gente fazer o Canal das Bi melhorar cada vez mais, fazer mais conteúdo legal, fazer o Canal das Bi crescer e procurar a gente também pra investir no Canal das Bi, né, anunciantes, marcas pra gente fazer merchan. Afinal, é o nosso trabalho, né? A gente também precisa ganhar umas pães cada dia, o leitinho das crianças. A gente botou um questionário pra conhecer vocês que assistem o Canal das Bi e pra gente traçar melhor quem é o nosso público. Então, o questionário está aqui embaixo. E se você gosta mesmo da gente, se você gosta mesmo do Canal das Bi, por favor, responda o questionário pra ajudar a gente a mostrar pro mundo, tanto pra dia quanto pro mercado, quem é o Canal das Bi e quem é o nosso público. E é isso. Então responda o nosso questionário, por favor, que a gente vai dizer isso. Eu trouxe até a Bia pra tentar dar uma seduzida aí pra nós. estão mandando... Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, e é isso. Um beijo...